Pessoal, tô de volta. Dá um like e falar pra vocês um pouco da história hoje dessa área gourmet maravilhosa, tá? Aqui a gente tem um espaço integrado, né? E aí a gente tem essa linda ilha que ele fez o cooktop. Isso aqui é um projeto desenvolvido por arquiteto, aprovação do cliente. Temos o revestimento ripado com fechamento, tá? Aqui ele também adotou fechamento na lateral. Temos aqui uma área seca, depois temos uma área molhada, que ele fez aquelas cubas gourmet, né? Que fala. Vocês observam que o frontão ele é bem alto, tá? Adotou o critério do ripado, dando harmonia com o revestimento do balcão. Aqui a gente vê, então, conjugado essa churrasqueira, né? Que é aquelas churrasqueiras alternativas que saem daquelas do padrão de alvenaria e tal. Aqui ainda provavelmente acho que ele vai colocar um vidro aqui, tá? Tem o depurador. Aqui ele fez um revestimento cementício também que ficou muito legal, que aqui é uma estrutura que é feita de alvenaria. Pra dar essa base de estabilidade na churrasqueira, tá? Aqui deixou o cantinho do café. Aqui, então, ele fez os armários conjugados. Com o forno, respirador. Olha que incrível o projeto. Tudo na opção do granito preto São Gabriel, tá? Aqui ele adotou o sistema dessa pedra atrás do depurador, que funciona muito bem pra parte de higienização, de limpeza, tá? Sistema do depurador. Tudo muito bem projetado aí e executado, tá? Foi feito com acabamento em 45 graus também. As pedras. Tudo no granito preto São Gabriel. Vou fazer mais uma visão aqui pra vocês. Então, eu vou fazer mais uma visão aqui pra vocês.